Em seu infinito amor, o pai quis escolher almas e esposas pro seu filho E para isso não escolher as melhores e nem as mais belas Em seu infinito amor, o pai quis escolher almas e esposas pro seu filho E para isso não escolheu as melhores e nem as mais belas E nem as mais belas, mas ao fim de manifestar sua glória e seu poder Resolveu escolher as mais pecadoras, as mais fracas, os vasos de argila Para sua obra aí, realizar Realizar Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou 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 Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou Toda glória pertence assim àquele que nelas tudo realizou 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 Obrigado.